Fala galera, o estádio está na área para o episódio da nossa tour pelos estádios nordestinos e eu quero saber se vocês sabem por onde a gente vai começar. Dá para perceber, né já? É a casa do estádio e a casa de todo o torcedor cearense. E é claro que o estádio só poderia estar falando de uma arena, de um lugar. O estádio tira o chapéu para a Arena Castelão. O estádio tira o chapéu. Fala galera, beleza? Vocês estão com saudade desse castelão antigo? Me dizem aí o que vocês preferem. Castelão Raiz ou o nosso castelão que vocês vão ver agora ali, modernoso, bonito, novo, em cadeirinha para todo mundo. Pronto, Tiagão. Aí é o Castelão Raiz. E aqui é o Castelão Moderno. Esse maravilhoso estádio do povo cearense, que foi modernizado, ampliado para trazer conforto para todos. Nessa casa, já tivemos Copa das Confederações, Copa do Mundo, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Além disso, tivemos aqui grandes shows. Tivemos Paul McCartney, Beyoncé, Elton John. E foi em Copa do Mundo, né? A cidade de Fortaleza foi uma das que mais teve jogos, né? Em 2014, no Brasil inteiro. Na Copa do Mundo, Tiago. Foram seis grandes partidas no nosso palco aqui. Você tem alguma preferida? Não posso deixar de destacar Brasil e México, que foi a melhor de todas, tá? Foi muito bom. O estádio tem um gosto peculiar e gostou muito de Grécia e Costa do Marfim, que foi decidida ali no finalzinho do jogo. Mais um jogo que, sem dúvida, marcou a memória dos brasileiros todos, foi Brasil e Colômbia, ajoelhada dos Úniga. Será que aquilo foi a culpa do 7x1? E é claro que não poderia deixar de ter aqui na nossa Arena Castelão a calçada da fama cearense com uma galera boa. A gente passou por Garrincha, tem Dunga, tem Roberto Carlos, Geraldino Saravá, um dos maiores artilheiros da história do Fortaleza, do Icaza e da Arena Castelão. Aí depois a gente já passa a hora para o Neymar. Tem Gil, o maior artilheiro da história do Vozão. Tem Ronaldinho Gaúcho. E claro, o rei Pelé, Edson Arante Nascimento. Fala galera, o estádio chegou aqui, no vestiário do Vozão. E agora ele vai falar para vocês de um dos melhores momentos que a torcida alvineira já viveu aqui na Arena Castelão. E no Castelão Raiz também, vai. O primeiro deles foi a finalíssima da Copa do Brasil 94. Empate com o Drema aqui. Segundo jogo lá foi uma derrota. O vice, mas eu acho que o Vozão merecia esse título aí, hein? A torcida fica na expectativa neste momento. No estádio Castelão, em Fortaleza. Catatão para a bola, levantou. Primeiro poste, quase deu, quase deu. O segundo deles foi o acesso para a Série A de 2010, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2009. O Série A voltou para a Série A depois de 17 longos anos e com muita comemoração da torcida. O terceiro deles foi em 2015. Um ano depois de um vice sofrido aqui no Castelão para o esporte, o Vozão não deu chance para o Bahia, ganhou lá, ganhou cá e constitui o seu primeiro título. Primeiro título da Copa do Nordeste. E tá aí o Magno Alves. Pra erguer a Copa do Nordeste 2015, ela tem dono. É do Ceará Esporte Clube. Campeão da Copa do Nordeste 2015. Pela primeira vez na sua história. E o quarto momento não foi exatamente aqui também, como na Série B de 2009, mas a comemoração do acesso de 2017 também foi aqui no Castelão. 1x0 no ABC. O Ceará tinha subido na rodada, contra o Chris Simon já entrou em campo com acesso garantido. Aaaaaaah! 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 E agora a gente veio pro vestiário do tricolor do Fortaleza. E o estágio vai falar mais quatro momentinhos que a torcida tricolor comemorou aqui no Castelão. O primeiro deles, última rodada do quadrangular final da Série B de 2004, o Fortaleza tinha menos de 10% de chance de subir. O que aconteceu? Tudo deu certo pro Lion. Fortaleza 2x0 no Havaí. Ele contou com sorte de outro resultadozinho. O segundo gol que, nesse momento, vai levando o tricolor cearense de volta à primeira divisão. É uma festa incrível no Castelão que está balançando. O segundo gol que, nesse momento, vai levando o tricolor cearense de volta à primeira e, no momento, não podia ser outro, o tetra de 2010. Fabiano pegou o último pênalti e deu o título, o inédito tetracampeonato para a torcida tricolor. E o terceiro momento, é claro, a Série B de 2018, a comemoração do acesso conquistado fora e a comemoração do título, duas rodadas depois, um 4x1 contra o Juventude. Tá vendo ali, ó? Vencer ou vencer? No caso, o Fortaleza, em 2019, na final da Copa do Nordeste, foi vencer e vencer. Duas vitórias, no primeiro jogo aqui, com o gol de Ayrton Paulista. No segundo jogo, lá na Paraíba contra o Botafogo, também com o gol de Ayrton Paulista. E o Leão constou sua primeira orelhuda. Ó, o Star já falou muito de Fortaleza, muito Ceará, mas ele não pode esquecer daquele time que torceu o primeiro título nacional para a capital cearense. A galera pode achar que foi Fortaleza e Ceará, mas nada disso não. Foi o Ferrinho, que foi o Tubarão da Barra, que em 2018 foi campeão da Série D e ele não foi exatamente campeão aqui na área do Castelão, mas o primeiro jogo foi aqui, o estádio estava aqui, com essa camisa aqui, que é quase de estimação do Ferrinho. E é isso galera, eu quero ver, ó, muito tricolor aqui ó, tricolor coral comentando nos nossos comentários. E aí macho, acorda macho, vamos lá, cê tá simbora Eduardo, não bora, 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 se aquecendo aí, vamos entrar no campo. Tchau! 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 Tchau!